Meu primeiro trampo registrado no McDonald's, pá, trampei ali, tipo, chapa, balcão e o caralho, e virei gerente no bagulho. Você era gordinho? Não, não era gordinho. Não era, né? Trabalhava igual um louco, né, mano? Eu ia falar isso, sabe por quê, cara? Porque eu trabalhei no Bob's e eu nunca fui promovido a nada, porque eu era gordo, mano. É mesmo? É, e os caras falaram que os caras iam mandar um gordo pro caixa. Eu era, cara, que filha da puta. Eu era gordo quando eu era criança, aí depois, tipo, eu fui espichando e fui dando uma emagrecida. Eu imaginei que você não era gordo, porque eu falei, se os caras promovem o cara, é porque o cara não era gordo. Não tô dizendo que é todo McDonald's. Tô ligado. O que eu trabalhei, a franquia que eu trabalhei do Bob's, a esbarro, era assim, mano. Os caras não me promovem. Você falando essa fita agora, eu tô aqui recordando da galera que trampou comigo e realmente não... Não é? É. O cara não deixava eu ir pro caixa. Nenhuma vez eu fui pro caixa. Eu ficava lá, fritando hambúrguer. Eu fiquei sete meses fritando lanche e montando lanche lá atrás. Nunca foi promovido a nada. Pô, de toda a época que eu trampei lá, não tinha gerente negro também, mano. É difícil. Nunca vi também, não, mas... Você é louco, azedou agora, hein? Você lembrou desse bagulho, eu lembrei também. Mas eu cuspia nos lanches de vez em quando. É mesmo? Os boys, você cuspia? Ó, eu vou te falar. Não, mas a gente já vai chegar na fita do suco de uva já. É mesmo? Só que é tipo assim, qual que é a fita? Onde eu trampava, é que o McDonald's tem rede de franqueado, tá ligado? Sim. E onde eu trampava era franqueado. E o franqueado era firmeza, mano. Por incrível que pareça, o franqueado era firmeza. Aí sim, era a pena. Tipo assim, ele não pisava em ninguém, trocava uma ideia. Você precisava de uma folga, um bagulho, ele era nó, é, tamo junto e tal. É, então. Por isso que eu acho que era mais leve, tá ligado? Porque eu ouvia a galera falar de McDonald's e falava, caralho, mano, bagulho é mãozinha. É. Mas então, aí eu virei gerente, mano. Aí os caras sempre eram no shopping Raposo, tá ligado? Então na Raposo ali tem nós e tem eles também, né? Então, a elite zona lá e tal. E sempre tinha aqueles pra testar sua fé no bagulho. Não tem jeito, mano. E tipo assim, a gente sempre falava assim pros funcionários, qualquer um que levanta a voz chama gerente e tal, não vai discutir, né? Porque a gente sabia da galera que colava lá. E aí teve esse mano, ele pediu o McFish. Manja, aquele que é de peixe? Sim. Eu acho que não tem mais aquela porra. É, agora eu acho que não tem mais. É, mas porque tipo, na época, mano, ficava no Mc uma par de hambúrguer na estufa assim, ó, pronto, tá ligado? Sim. Você pediu o cara só... A gente chama dos lanches parados. É, isso mesmo. Deixa parado aí, deixa uns parados. É, em alto movimento ficava lotado, mano. Só que o McFish saía pouco e não tinha ali pronto no bagulho. O cara era acostumado a chegar, pedir o bagulho e virar as costas e ir embora, tá ligado? E aí a mina falou, ó, o McFish vai demorar cerca de cinco minutos porque é um lanche que não tá pronto. Ele, ok, deixou. Aí ele tá esperando, bateu dois minutos e esse cara começou a ficar bravo, mano, gritar com a mina. E aí tipo, eu saí da cozinha, fui lá. Aí eu já cheguei meio assim, já vi que o cara era daquele estereótipo, né, mano? Hoje conhecido como Faria Lirmer, né? Na época não tinha... É, pullover, tá ligado? Meio arrumadinho pelo novo gol. É, então, e a funcionariazinha ali, porra, 16 anos de idade, se fudendo. E o cara falou, vou pisar em cima dessa mina, né? E começou a gritar com ela, mano. Eu já cheguei, já colei. Eu falei, não, senhor, o que tá acontecendo e tal? Puta, ser educado com esse tipo dói, hein, mano? Dói pra caralho. Aí eu perguntei o que tava acontecendo. Ele falou, não, que eu já pedi essa porra desse lanche. Eu falei, não, você não fala palavrão e tal, a gente tá apertando com educação, vou tentar resolver esse problema. No que eu falei isso aí, ele já sacou do suco de uva, abriu assim, e tacou na minha camiseta branca, mano. Puta merda, mano. Ferreira, mano. Na hora eu fechei assim, ó, o punho, mano. Eu já tava erguendo a perna pra subir no balcão, que ia dar no meio das beiças, mano. Só que aí o outro gerente veio e me segurou, tá ligado? E aí foi essa fita aí que aconteceu, mano. Foi o bagulho mais marcante, assim. Várias, os caras... Eu tomei um burro no peito, uma vez. É mesmo? No Bob's? Não, na padaria. Eu trabalhava na padaria, e aí o cara queria que embalasse um leite. E nós era proibido de embalar leite, porque leite não dá lucro na padaria. E o meu patrão falou, ó, não embala leite nenhum. O cara quer que embalasse, enxuga o leite e dá na mão dele. Como assim embala? Porque, tipo, ele vinha no sacquinho. Ele vinha no sacquinho. Ah, pra não gastar embalagem com o bagulho. Pra não gastar embalagem, mano. Nos portugueses era foda. Aí o cara, o cara mó grandão, embrulha o leite pra mim. Eu falei, não, aí pra não falar não, eu fui lá, eu tinha 15 anos, velho. Sequei o leite tudo, peguei um jornal, embrulhei. Porque no jornal eu podia embrulhar, né? Embrulhei, depois ele falou, você tá me tirando, mano? Você embrulou o bagulho no jornal? Eu falei, não, porque eu não posso usar embalagem. Eu nem terminei de falar, o cara me deu mão no peito, velho. Que isso, mano. Sério, aí quando ele me deu mão no peito, assim, eu tomei mão no peito. Aí eu fui pra lá, o Marcos viu, o dono da padaria, eu sou o Marcos. Aí ele olhou assim, ô, o que que é isso aí? Aí o cara, quem é, rapaz? O cara tá me tirando aqui, vem embalar o leite no coisa, tá me tirando. Então o cara falou, você é louco, você bateu um moleque, rapaz. Aí o cara, eu bato mesmo. O cara falou, você bate mesmo. Rapaz, quando eu vi, sabe aquelas máquinas de frango, de espetar frango? O meu patrão pegou, eu falo para o patrão até hoje, o meu ex-patrão. Esse dia me corrigiram na live, falaram, fala patrão, você já não tem mais patrão. Mas o meu ex-patrão, velho, ele pegou o espeto de frango, do jeito que ele pegou, ele deu na cara do cara, velho. Com aqueles negócios de espetar o frango, sabe? Nossa, mano. O bagulho, do jeito que pegou, entrou um aqui já, mano. Aí o cara caiu para o lado, eu falei, nossa, matou o cara, mano. Aí eu fui lá, acudir o cara, porque eu era bonzinho, tá ligado? Pode crer. Aí eu fui lá, não, matou o cara, eu estou cuidando do cara. O cara chamou a polícia, o dono da padaria, e a polícia acabou de bater no cara e levou o cara preso. Caralho, que filho. Porque o português falou, bateu no moleque de 15 anos aqui, pô, da padaria, o moleque trabalhando. Você tinha 15 anos? Eu tinha 15 anos. Mas eu tive que sentar para respirar, velho, com o soco que o cara me deu. Eu não esperava tomar um soco. Que filho da puta. O cara tinha uns 30 anos, grandão, mano. Aí eu falei, caralho, meu, apanhei trabalhando. Aí eu cheguei em casa e falei, pai, não vou trabalhar mais não. Por quê? Apanhei trabalhando, pai. O pai falou, como você apanhou trabalhando? O que que te bateu? Aí até para explicar tudo, ele foi lá no dia conversar com o seu marco. Padaria na quebrada mesmo? É, na quebrada. É foda. E é foda, né, mano? Sempre existiu esses malucos meio torto, né?